Só que quando eu comecei a minha jornada, eu era um cara que eu gostava muito do mercado financeiro, mas eu não sabia o que era o mercado financeiro como eu sei hoje. Eu amava o que os filmes me passavam que era o mercado financeiro. Era aquela ideia de ficar rico rápido, de você ganhar muito dinheiro, né? Só que lidar bem com o erro é raro. Geralmente a gente lida da pior forma possível. Eu acredito que vai ser. Eu não tinha clareza de quem eu ia me tornar ou do que eu gostaria de fato de me tornar, porque as minhas vontades foram mudando ao longo do tempo. Ontem eu falei algo sobre sonho numa live que eu fiz e a questão é que os sonhos mudam, né? Então eu acho que às vezes aquele papo de você precisa ter um grande sonho e perseguir ele ao longo da sua vida e tal, nem sempre ele é verdade, porque, poxa, quando eu era pequeno eu já tive vários sonhos. Já quis ser jogador de futebol, já quis trabalhar com videogame e eu tinha esses sonhos. Mas hoje eu faço o que eu amo fazer, então os sonhos eles podem mudar e ir para melhor, né? Então eu não tive essa clareza de propósito que as pessoas sempre dizem ao longo da minha jornada. E hoje eu tenho, mas eu também tenho a convicção que isso pode mudar e eu estou legal com isso. Só que quando eu comecei a minha jornada, eu era um cara que eu gostava muito do mercado financeiro. Mas eu não sabia o que era o mercado financeiro como eu sei hoje. Eu amava o que os filmes me passavam que era o mercado financeiro. Era aquela ideia de ficar rico rápido, de você ganhar muito dinheiro. Um dos problemas que eu trabalhei na minha vida e continuo trabalhando é a ganância. As duas vezes que eu perdi dinheiro na minha vida, eu perdi porque eu fui ganancioso. Então esse é um problema que eu tenho conscientemente e que eu trabalho ele da melhor forma possível. Eu sei que isso existe e eu preciso trabalhar esse problema dentro de mim. E por outro lado, isso foi talvez um pouco do que me chamou a atenção no mercado financeiro. Uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido, de ficar rico, de ter liberdade. E eu vim de uma família boa, que me deu muito amor, que me deu escola, que me deu educação, que me proporcionou muitas coisas. Só que eu queria as coisas muito rápido. Eu sempre fui um cara muito impaciente. Você está com que idade hoje? 30. Estou com 30 anos. Cara, você está com 30 anos, Thiago. Estou com 30 anos, cara. Caramba, cara. E você está com um cara mais novo que eu, né, cara? Não. O mercado financeiro acabou comigo. Esse cabelo branco que me... O mercado financeiro acabou comigo. Só que eu tive esse sonho de entrar no mercado financeiro. Eu achava que estava no mercado financeiro. Meus pais me deram 5 mil reais quando eu comecei. Aí eu peguei esse dinheiro, eu fui investir na bolsa e eu quebrei. Só que eu quebrei porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma visão do que era o mercado financeiro. E era uma visão errada. Porque nos filmes você vê qualquer cara de terno ganhando milhões de reais do nada. E não é assim na realidade. Na realidade é exatamente o oposto, né? É uma construção, é longo prazo, é constância, é disciplina. É totalmente diferente. E isso a gente está falando de que ano? Você falou quando você recebeu 5 mil reais dos seus pais. Na época que você trabalhava como garçom. 12 anos atrás. O cara está em 2021. 2020. Então, cara, vai ali 2008, 2009. 2008, 2009 ali. Tá. Por aí. Um pouquinho antes, na verdade. E eu lembro que eu fui investir, não sabia o que estava fazendo e perdi tudo. Só que aí, aqui veio um momento de aprendizado. Porque as pessoas, elas erram na vida várias vezes. E isso é comum, né? Só que lidar bem com o erro é raro. E geralmente a gente lida da pior forma possível. Eu acredito que eu lidei bem. Porque eu usei isso como uma motivação para o estudo. Então eu fui estudar. Eu fui atrás de conteúdo. Eu fui atrás de material. Estudei sobre mercado financeiro. 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 Estudei sobre mercado financeiro.